O que tinha que mandar de porta? Bom, Jesus, eu vou te inscrever. Hoje, rapaz, eu cagava de compra de coisa, de armar de café. E negava, porque a carreta da venda está parada de caras lá em português. Eu tinha que levantar e ir lá para casa de caralho, lá perto de Brasília, atrás de coisa. É, a publiciária. Mas a gente não poderia falar nada, porque já... E esse eu tinha, né? Ó, eu já não vi várias carretas de coitadas, pediria a boi pra ele. Eu só vi uma das boas. Mas Jesus é muito incrível. Veja, rapaz, eu chegava sem dia de compra de coitadas, eu estava marcado cacete, eu chegava porque, rapaz, a carreta está vindo, está parada com esse carro lá em portféu. Eu tinha que levantar e ir lá pra casa do caralho, lá pra Brasília, atrás de coisa aí. A porco dela. Mas Jesus não poderia falar nada, porque isso era... E esse eu tinha, né? Ó, eu já dormi debaixo de carreta. E a boi pra ele, a boi pra ele, a boi pra ele.